Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as encomendas da semana 46, a segunda semana do Vitrine 12. Fiquem de olho aí! Bom, gente, então vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou líder empreendedora da Tapauera há 7 anos, atendo toda São Paulo, Grande São Paulo e Litoral Paulista pra cadastros e dou o suporte das informações e tudo mais, mas se você quiser comprar, eu atendo todo o Brasil, né? Posso enviar e também para o exterior. Fazemos a caixinha aí e enviamos pra você via Correios, tá bom? Aqui eu vou mostrar pra vocês as encomendas da semana 46. Os vídeos estão um pouquinho atrasados aqui no canal, Peço desculpas, né? Algumas pessoas me mandam mensagem, mas esses dias atrás foi um pouco corrido, não consegui gravar vídeo. Estou tentando aí me adaptar à minha nova rotina, né? Pra quem não sabe, eu estou grávida, então todo dia tem uma novidade aí pra eu poder aprender, né? Eu tenho um filho, mas meu filho já tem 13 anos, né? No que vem ele faz 14, então tem bastante coisa diferente aí acontecendo, mas acredito que logo tudo vai estar se encaixando, tá certo? Aqui, gente, a semana 46 é a segunda semana do vitrine. É uma semana que também é disponível pra pedir o PDA antecipado, tá? Esse período foi aquele de policarbonato que eu mostrei pra vocês, né? No último vídeo abrindo caixas. Como eu já tinha pedido na primeira semana, não dá pra pedir na segunda novamente, tá bom? Porque é só um por CPF. Mas fica liberado esses dois prazos aí pra quem quiser fazer o pedido, né? Quem não fizer pedido na primeira semana e fizer pedido na segunda, dá pra pedir, tá bom? Aqui ao lado nós temos o PDA vigente, que é essas tigelas da linha Aloha, muito bonitos. Olha, vamos virar aqui um pouquinho pra vocês. Que ele é bem colorido, umas cores lindas, gostei bastante. É uma cor de verão, né? E aí, ele já não vai tá mais disponível, né? Porque o vitrine 12 aqui pra mim já fechou, terminou hoje. É a última semana, semana 48. Como eu falei pra vocês, os vídeos estão um pouquinho atrasados. Amanhã eu já vou postar o da semana 47, que já tá aqui também, né? Já estão todas as caixas aqui. E semana que vem eu mostro o da 48. Mas aí não tem como fazer pedido desses itens, tá? Porque o catálogo já encerrou, certo? Aqui nós temos a linha Guirlanda, gente, que é o lançamento de Natal. Eu achei perfeito esse kit, né? Essas peças da linha Illumina sempre são bonitas, né? Cada vez eles inovam aí na decoração. E dessa vez eles escolheram uma decoração de Natal diferente, ó. Com cores diferentes, mas que remetem aí às decorações, né? Que a gente coloca em casa, né? Muito linda essa tampa roxa. E a peça nesse tom de lilás eu gostei bastante. Essa daqui é de 6 litros, tá, gente? Ela é bem grandona, olha só. Dá aí pra pôr várias receitas na mesa, né? Porque final de ano é aquele momento onde a gente recebe bastante gente na nossa casa. Ou que a gente vai visitar várias pessoas. Então, quando a gente faz aquela ceia que cada um leva um prato. Então, você pode levar a sua aqui, ó. No seu tapo air bem lindo. Temos aqui a outra de 4 litros e 300, olha só. Um pouco menor, mas não deixa de ser linda. E essa daqui que é de 2 litros e meio, gente. Eu gosto muito dessa peça. Todas as decorações que vem eu adoro, olha só. É um formato muito bom que eu falo que é de pudim. Olha só. Aqui é ideal pra você fazer um pudim de duas massas. Ele fica lindo aqui dentro com a calda. Fica muito bonito. Eu já fiz aqui, já mostrei aqui pra vocês no canal. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, né? Acredito que foi no final do ano passado mesmo que eu fiz e mostrei pra vocês. Então, fica lindo na mesa. Temos aqui também a jarra. Olha só que coisa mais linda, gente. Muito bonita, né? A nossa jarra que você pode armazenar deitada na sua geladeira, né? Contanto que feche bem direitinho, ó. Ela não abre, tá? Perfeita. E aí, tem esse conjuntinho também, que é na decoração de Natal, mas aqui são outras peças. Aqui são as tigelas ilúminas. Aqui as nossas caixas, que são as mesmas peças dos kits de mantimento, né? Só muda a decoração. Então, essa daqui, por exemplo, no caso, é do tamanho da de feijão. Olhem só, que linda. Ali nas tigelas ilúminas, a decoração, ela é mais cintilante, né? E nessa peça aqui, tá vendo? Ela é mais fosca. Essa peça aqui eu comprei pra poder fazer o sorteio. Todas as minhas clientes que compraram no Vitrine 12, a partir da segunda semana, vão participar. Aqui na primeira semana eu fiz uma outra promoção específica, né? Então, na segunda, terceira e quarta semana, vão participar desse sorteio. Eu vou comprar um panetone, colocar aqui e fazer um embrulho bem bonito para fazer o sorteio. Até o final do mês aí eu faço esse sorteio. E aí tem a redondinha também, olha só. Que você pode encher também de biscoitinho de Natal ou até mesmo um mini panetone. Colocar aqui fica bem fofinho, né? É uma ótima dica de presente, até de amigo secreto. Porque eu vejo muitos comentários na internet. Ah, vou participar de um amigo secreto, não sei o que dar de presente. O ideal é você dar um presente que a pessoa vai lembrar de você pra sempre. E não existe outro presente que não seja tupperware pra você poder manter essa lembrança. Porque a gente sabe que ele vai durar muito, né? E aí você dando um tupperware recheado, nossa, muito melhor, né? Cheio de chocolates ou biscoitinho, panetone, a pessoa vai amar, né? Aqui ao lado nós temos dois Urban Max, que é aquela peça liquidificador manual. Eu já mostrei aqui pra vocês, ó. Esse daqui eu não vou abrir porque é da minha cliente. Mas deem uma olhadinha no canal que tem vídeos mostrando eu abrindo. Tem também usando. Deem uma olhadinha lá que vocês encontram, gente. Essa peça é excelente, maravilhosa. Eu acho que deveria ter sempre no catálogo, porque nem todo mundo conseguiu adquirir agora, né? A gente sabe que não é um valor barato, mas a gente sabe que vale cada centavo pela qualidade, gente. Eu uso o meu todo dia e está sendo ótimo. Aí vocês podem ver que duas peças aqui, ó, foi R$399 cada um, já dá R$800. E mais esse kit aqui, a gente já chega quase no valor do terceiro nível do PDA, né? Então vocês veem que a quantidade de produto não é tão relevante, vai depender mais do valor do produto que você vender. Por exemplo, se eu vendesse quatro desse, já ia dar pra eu pegar o PDA completo tranquilamente, né? Mas eu ainda tenho algumas outras coisinhas aqui que eu vendi, que foi esse saleiro que estava lá no site. Inclusive, é da cor da minha camiseta. Sempre tem alguma coisa da cor da minha camiseta, né? A gente, as camisetas que eu tenho, tem várias cores, né? Tem um monte de camiseta, cada uma de cor diferente. Então eu sempre tenho um produto da cor da minha camiseta. Esse aqui é o nosso chefe saleiro, tá? Que ele tem os pezinhos e aí você pode deixar perto do seu fogão. Eu deixo na portinha do meu armário, do lado do meu fogão. Que sal a gente fica pegando toda hora, né? A gente tem a caixa de sal, onde a gente armazena aquele um quilo de sal que a gente compra. Mas eu vou despejando aqui e vou enchendo pra usar no dia a dia, tá? Então ele tem aqui, ó, essa parte você aperta pra baixo e essa pra cima. Aí abre, tá? E também fica abertinho assim caso você queira, tá? Bem prático também. Temos aqui duas peças da linha Crystal Wave Marmitinha. Gente, essa peça maravilhosa. Ela é muito difícil repetir no catálogo. E toda vez que acaba, o pessoal corre atrás pedindo. Vale muito a pena adquirir. O pessoal pede muito marmita, mas não quer de um litro que acham que é um tamanho grande. Então a gente tem essa daqui, ó, que é 560ml. E tem essa que é menor ainda, que é 390ml. No catálogo tinha uma outra um pouquinho maior. Ela não... Eu não tive venda dela. Não sei se nas próximas semanas eu tive, mas se eu tiver eu mostro pra vocês também. Mas olha, excelentes. E eu amei essa cor nova que veio. Que é uma cor mais escurinha. Muito melhor, né? E aí você coloca no micro-ondas a sua comida. Aperta aqui, ó, pra sair o vapor, tá? E só aquecer e depois comer. Sua marmitinha. Muito boa, né? Temos aqui essa garrafinha coral de 310ml. Que estava por R$19,90. Gente, estava super barato. Muito bom. Tinha outras cores também, né? Que é a lilás e a azul jeans. E também essa mega promoção das garrafas de um litro e meio. Olhem que lindas as cores, gente. Esse rosa. Eu me apaixonei por esse. Eu não tenho uma garrafa dessa cor, só que eu não sei se eu pedi a mais. Se eu tiver pedido a mais eu vou pegar uma pra mim, com certeza. E essa azul aqui, maravilhosa. Ai, para todos os gostos, né? Cores e tamanhos. Muitas promoções. E por último, temos o brinde de atividade, né? Na segunda semana, nosso brinde de atividade. Quando é consultora veterana, a gente compra, tá? Só não lembro o valor direitinho para mostrar para vocês. Mas vídeos de valores, essas coisas eu faço separado, né? Que aqui é só um vídeo de demonstração dos produtos que chegaram. E que eu vou entregar para as minhas clientes. Então, aqui nós temos o brinde de atividade mínima. Olhem só, gente. Essa tigelinha decorada de Natal. Que eu vou usar para fazer a minha árvore. Vou montar uma árvore licenográfica para tirar uma foto, né? E, claro, que os potes eu vou usar para vender. Mas eu achei muito fofinha, ó. Porque ela tem os desenhos das bolinhas da árvore. Não é linda? E fora essa cor, né, gente? Maravilhosa essa cor. Também a tigela grandona, ó. Com pedido de R$ 769,00. Pude adquirir essa aqui, que é a de 7,5 litros. A maior da linha Murano. Olhem o tamanho dessa peça, gente. Muito boa aí, né? Também para a nossa mesa de Natal. Como eu falei, final de ano. É o momento de a gente usar todos os nossos potes grandes, né? Olhem só, muito linda. E depois, para você guardar no seu armário, é muito prático você conseguir colocar todas uma dentro da outra. E tampar. Certo? Bom, gente. Esse é meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês gostam do meu conteúdo e ainda não é inscrito, não esquecem de se inscrever. Obrigada e até a próxima. Tchau.